Os alunos estão revoltados com a situação do ônibus, é isso aí, tá o certo, porque isso aqui não é onde carregar aluno. Isso é vergonha, isso é uma vergonha. Chega, se não vai prestar mais mesmo, taca fogo nessa porra logo. Isso é uma vergonha, ninguém quer cachorro não. Meu Facebook vai bombar.